Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver esta rosa em crochê, muito linda e fácil. Espero que vocês gostem. Muito lindas para decorar canetas, costurar em tapetes. Vamos fazer juntos uma com a linha polipropileno amarela, tesoura para os arremates, agulha um milímetro e meio, uma pérola e agulha de costura e isqueira. Vamos iniciar fazendo o anel mágico, puxar o fio, fazer três correntinhas, uma, duas, três, e aqui dentro do anel vamos fazer sete pontos altos. Dois pontos altos contando com o primeiro, três pontos altos, quatro pontos altos. Cinco pontos altos, seis e sete pontos altos. Vamos puxar o fio para fechar o anel mágico, deixar uma pequena abertura, dar um nó e vamos arrematar para não desatar. Agora, vamos unir este ponto aqui no primeiro ponto alto que fizemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas e vamos prender aqui neste espaço que deixamos entre os pontos altos, vamos prender com um ponto baixo. Subimos uma, duas, três correntinhas para dar altura de um ponto alto, fazemos mais três correntinhas, duas, três, no total ficamos com seis. Vamos pular dois pontos altos, um, dois, colocar nossa agulha por aqui e fazer um ponto alto. Fazendo assim, uma argolinha. Fazemos novamente três correntinhas, laçamos a agulha, pulamos mais dois pontos. Um, dois, entramos com a agulha aqui entre os pontos, saímos no espaço e fazemos mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laçamos a agulha, pulamos mais dois pontos e fazemos entre os pontos mais um ponto alto. Novamente, fazemos uma, duas, três correntinhas e vamos prender na terceira correntinha desta argolinha com um ponto baixo. Vamos ficar aqui num total de quatro argolinhas. Fazemos uma, duas correntinhas e aqui dentro da argolinha vamos fazer seis pontos altos. Dois contando com o primeiro. Três. E seis pontos altos. Feito seis pontos altos, vimos por aqui, colocamos a agulha assim e vamos fazer aqui cinco pontos altos. Um e cinco pontos altos. Ajeitamos nosso trabalho e aqui, neste próximo ponto, prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas, viramos assim. observa que aqui, aqui tem uma argolinha. Vamos entrar aqui por ela e sair aqui entre os pontos altos, os seis pontos altos e os cinco pontos altos. E vamos prender esta outra argolinha aqui com um ponto baixo. Subimos uma, duas correntinhas, viramos nosso trabalho e aqui dentro desta argolinha que fizemos, vamos fazer seis pontos altos. Dois contando com o primeiro, três pontos altos e seis pontos altos. Um e seis pontos altos. Depois, neste próximo ponto aqui, fazemos cinco pontos altos. Viramos assim, para facilitar nosso trabalho e fazemos um ponto alto e cinco pontos altos. Ajeitamos agora as pétalas assim, e prendemos os cinco pontos altos no próximo ponto alto, neste daqui, ó. Prendemos com um ponto baixo. Fazemos agora três correntinhas, uma, duas, três. Virando nosso trabalho e vamos enfiar por aqui, a agulha por aqui, neste espaço aqui, desta correntinha. E entre os seis pontos altos que fizemos e os cinco pontos altos, passando por aqui, entre eles. Puxamos e prendemos com um ponto baixo. Prendemos com um ponto baixo. Subimos uma, duas correntinhas, viramos nosso trabalho assim e fazemos aqui dentro seis pontos altos. E seis pontos altos. E neste ponto alto aqui, vamos pegar deste jeito aqui, enfiar nossa agulha assim. E fazer aqui, laçar nossa agulha e fazer aqui cinco pontos altos. Cinco. Agora, vemos aqui e prendemos com um ponto baixo. Subimos uma, duas, três correntinhas, viramos nosso trabalho assim e novamente aqui, passando aqui entre esse cordãozinho aqui. E entre os seis pontos altos e os cinco pontos altos e prendemos este cordãozinho aqui e prendemos com um ponto baixo. Subimos uma, duas correntinhas, viramos assim e aqui dentro fazemos os seis pontos altos. Dois, dois pontos altos, contando já com o primeiro, três, seis. Agora, ajeitamos assim e aqui, neste ponto aqui, laçamos nossa agulha e vamos fazer, pegando deste jeito aqui, fazer cinco pontos altos. Um, dois, cinco. 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 Agora, como estamos finalizando esta carreira aqui, vamos marcar aqui mais ou menos o meio desta pétala aqui. Fazemos isto aqui, ó, prendemos com um ponto baixo. Viramos aqui e vamos seguir aqui em direção aqui do meio que prendemos. Vamos seguir até chegar aqui mais ou menos na metade embaixo aqui com um ponto baixíssimo. Passar assim por entre os pontos altos. Prendemos com um ponto baixíssimo. Novamente, pegamos aqui. Toda vez que chegar aqui nessa parte aqui, finalizando a carreira, que prender, prendemos os pontos aqui, aqui não vai ter o cordãozinho. O cordãozinho só vai ter nessas outras aqui que foi ficando. Vamos subir agora um, uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Fazer uma, duas, três, quatro. Mais quatro para dar, mais quatro para seu espaço. Laçar a agulha. Vem aqui neste ponto aqui, fazemos, prendemos, fazemos um ponto alto. Fazemos um ponto alto. Ficando com esse espaço. Fazemos novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, dentro dessa argolinha aqui, fazemos outro ponto alto. Novamente, fazemos, uma, duas, três, quatro correntinhas. E, laçamos a agulha. E aqui, onde foi preso este cordãozinho aqui, fazemos um ponto alto. Bem aqui no encontro do cordãozinho. Então, vai ser sempre assim. Colocando ponto alto entre as unhas, união dos cordão e ponto alto dentro. Novamente, fazemos aqui, uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, chegando onde iniciamos, vamos contar aqui, um, dois, três, três correntinhas para dar a altura do ponto alto. E prender aqui no quarto com um ponto baixo. Temos aqui no total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas. Na primeira, tivemos quatro. Nessa segunda, temos oito. Oito argolinhas. Continuando aqui, fazemos uma, duas correntinhas. Passamos a agulha. E aqui dentro, agora, vamos fazer nove pontos altos. Nesta primeira aqui, fizemos seis. Agora, nessa daqui, nove. Aumentamos a argolinha também. Então, vamos fazer aqui nove pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Três. Sete. Oito. Nove. Nove. Aqui, agora, vamos entrar, vamos laçar a nossa agulha e entrar por aqui, fazendo cinco pontos altos. Permanece assim, né? Nesta, nesta, neste ponto alto aqui, permanece os cinco pontos altos. Então, vamos fazer aqui cinco pontos altos. Um, 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 dois. 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 E aí, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas, viramos assim, viramos assim, entramos aqui no cordãozinho e saímos aqui entre os nove pontos altos e cinco pontos altos e vamos prender o nosso cordão com um ponto baixo. Subimos uma, duas correntinhas, viramos novamente aqui assim, ajeitamos e aqui nesse cordão que acabamos de fazer, vamos fazer nove pontos altos, dois, dois, contando com o primeiro, três, nove. Aqui, neste ponto alto aqui, laçamos a agulha, laçamos a agulha e vimos aqui entrando assim e fazemos aqui cinco pontos altos. Um, cinco. Vemos aqui neste próximo ponto alto aqui e prendemos com um ponto baixo. Pegamos aqui, prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas, viramos assim, entramos aqui neste cordãozinho aqui, saímos, passamos com a agulha por aqui assim e saímos aqui entre os pontos altos, os nove e os cinco e prendemos assim com um ponto baixo. Subimos com uma, duas correntinhas, ajeitando o nosso trabalho assim e aqui neste cordão que acabamos de fazer, vamos fazer nove pontos altos. Dois, três, quatro. O nosso trabalho aqui nessa volta vai seguir esta sequência aqui, ó. Sempre fazendo os nove pontos altos, depois os cinco pontos altos. Aqui vai ser sempre cinco, nesses pontos altos quando for fazer assim, deitados, vai ser sempre cinco. Cinco, nove. Então, pra todas as carreiras, né, como fizemos cinco aqui, foi cinco aqui também. Na próxima também vai cinco. Só vamos estar mudando Esses pontos altos aqui, desses cordão. E vamos estar aumentando os cordão e os pontos altos. Que é pra nossa rosa, né, ir crescendo e aumentando. Então, essa rosa em crochê aqui, ela é muito fácil de fazer. Porque aqui, se a gente for perceber aqui, é só repetição, tá vendo? Nessa carreira, fizemos a mesma coisa dessa. A diferença é que essa, aumentamos os cordão e também aumentamos os pontos aqui. Chegando aqui no final da carreira. Fizemos os cinco pontos altos. Agora, vamos prender aqui. Com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, duas, três, quatro correntinhas. Viramos aqui. E vamos entrar aqui neste cordãozinho. Entrando por aqui, entre os pontos altos que fizemos. E prendemos com um ponto baixo. Subimos uma, duas correntinhas. Vamos fazer aqui dentro, nove pontos altos. Dois, contando com o primeiro. Três pontos altos. E nove pontos altos. Nove pontos altos. Vemos aqui, neste último cordãozinho aqui. Os outros já tá tudo preenchido. E vamos fazer aqui os cinco pontos altos. Pegando assim. Viramos pra facilitar. Vamos fazer os cinco pontos altos. Um. E cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos. Vamos prender aqui agora. Né? Já tá todos preenchidos. Vamos prender aqui agora. Mais ou menos aqui no meio da pétala. Né? Igual fizemos nessa carreira aqui. Mais ou menos aqui, ó. Por aqui. Vamos prender com ponto baixo. E vamos virar assim. E vir caminhada aqui na direção onde prendemos. Com ponto baixíssimo. Vamos caminhando aqui. Pegando aqui. No ponto alto. Vamos caminhando. Com ponto baixíssimo. Pra trazer ela aqui bem mais pro final aqui da pétala aqui, ó. Chegando aqui no final aqui da pétala, fazemos uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E agora aqui, agora, vamos aumentar as correntinhas, né? Que vamos fazer uma terceira carreira aqui de pétala. Então, vamos fazer aqui pro espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas pro espaço. Certo? E aqui, ó. No encontro. Na união aqui dos pontos aqui, ó. Aqui vai ter o cordãozinho. Mas antes, vamos colocar aqui nessa união primeira aqui. Laçamos a agulha e vamos prender aqui com... E vamos fazer um ponto alto, né? Laçamos a agulha e vamos fazer aqui um ponto alto. Então, aqui é o nosso primeiro. Fazemos o nosso primeiro espaço. Fazemos, novamente, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçamos a agulha e aqui no meio das argolinhas fazemos outro ponto alto. Então, esta carreira vai ser assim. Cinco correntinhas. Laçamos a agulha e na união das argolinhas fazemos um ponto alto. E, novamente, fazemos os cinco correntinhas. E no meio das argolinhas, outro ponto alto. Finalizando aqui as argolinhas, fazemos uma, duas, três, quatro, cinco. E prendemos aqui nesta primeira que fizemos, contando um, dois, três pontos com um ponto baixo. No total, vamos ter aqui, dezesseis argolinhas. Continuando, vamos subir uma, duas correntinhas. Laçar nossa agulha aqui dentro. Como aqui agora fizemos, foi cinco pontos, cinco correntinhas. Vamos fazer onze ponto alto aqui dentro. Dois pontos altos, contando com o primeiro, três, e onze pontos altos. Feitos os onze pontos altos, viemos aqui no cordão, fazemos isso aqui, pegando assim por aqui. Vamos aqui, fazemos assim, fazemos aqui dentro cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Aqui, neste próximo ponto aqui, prendemos com ponto baixo. Prendemos aqui com ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco pontos, cinco correntinhas. Enfiamos nossa agulha, enfiamos nossa agulha por aqui, nesta correntinha de base. E passamos ela aqui entre os pontos. Agulha entre os pontos, entre os onze pontos altos e os cinco pontos altos. E vamos prender com ponto baixo. Subimos, uma, duas, cinco correntinhas. Tornamos virar, colada direita aqui. E fazemos aqui, onze pontos altos. Dois, contando com o primeiro. Três. E onze pontos altos. 11, viemos aqui neste próximo ponto e vamos fazer, laçamos a agulha e vamos fazer os 5 pontos altos, pegando assim, 1, 5, e novamente prendemos aqui no próximo ponto com um ponto baixo, prendemos aqui em cima com um ponto baixo. E assim, vamos dando sequência. Então, chegando aqui no final, agora estamos encerrando, ao invés de prender aqui no meio da pétala, como estávamos fazendo pra começar outra carreira, pra sair aqui e começar outra carreira, como não vamos mais fazer mais carreira, então vamos prender bem aqui, ó, bem no pezinho do ponto. Enfiamos nossa agulha aqui por aqui, saindo aqui bem aqui no pé do ponto, fazemos, prendemos com um ponto baixo. Feito isso, cortamos o nosso fio, passamos a agulha por aqui, puxamos o nosso fio para trás. E agora é só fazer o arremate. Agora, com a mesma linha, vamos prender a pérola aqui. Saímos com a agulha aqui no centro da rosa e colocamos a pérola. Ajeitamos para ela ficar centralizada. Depois, é só dar uns nós e arrematar as pontas. Finalizamos nossa rosa. Essa daqui é na linha Camila. Essas folhinhas já tem passo a passo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição dos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu joinha. Tchau, fique com Deus e até o próximo vídeo.